Tá brincando, nego? Olha gente, o raposinho tomou banho Tá todo feliz que ele banhou Você tá brincando, nego? Tá? Tá brincando, pai Tamou banho, tá feliz que ele Queria se esconder debaixo do carro pra não tomar banho Foi! A Luna, deixa eu ver onde ela tá Olha lá, ó Ô, nego, coitou Também tomou banho Ela tava querendo se esconder também Tava todo sujo Fui dar uma volta com ela ali, quando eu olhei a Luna Se ropou lá na areia, gente Tacou-se na areia, tava pior do que a areia Mas tava todo amarronzado Aí eu falei, ah, não, nego Você vai tomar um banho Vai tomar um banho, pai Aí eu peguei e taquei ela na água, né, pai? Dei um banho gostoso nela E aqui tá o nego que só faz do raposinho Olha lá É que ela quer rolar porque ela quer se secar Né, nego, gostoso, pai? Você quer se secar Olha os bebês dela tá aqui Dormindo Meus netinhos gostou de um favor Tá aqui, tudo pretinho, gente Olha a bolinha aqui, ó Só vê a bolinha Tudo pretinho Tem uma aqui com a cara do raposinho, viu, gente? A cara dele, o clone dele Vou mostrar pra vocês depois, tá? Direitinho ele A parte de baixo tá toda do raposinho O rosto todinho Minha niga gostoso, parece que nem a minha linda Foi resgatada da rua Essa é a coisa mais linda do mundo Essa é a gata linda Ficou mais amorosa ainda Depois que ganhou os cachorrinhos Esse aqui é o Ney Charfade É o pai dos filotes Olha aí Esse Ney Charfade É o pai dos filotes É o marido dele, né, Charfade Sou bandolê Isso não vale nada Isso não vale nada Esse raposinho, gente Tá lá Caia bincão Falou